Música Eu nada entendi Na dor de cozinha Cometa de tuas esquinas Antes de início Estrada de tuas esquinas Ainda não havia Paramilitaria A tua mais completa Tradução Alguma coisa Cometa de meu coração Que sobra no cruz A pirâmia Que me sentiu Um boite Varejo de a frente Não vi o meu gosto Chamei de mal gosto Que vi de mal gosto Mal gosto É que nazis acha frio O que não é escuro E a morte acaba O que ainda não é Pelo velho Não é raiz Quando não somos montantes Me mostro de um vício Que eu conheço Afasto o que não conheço Me tem medo Que o sonho É feliz A briga de terra É chamada De realidade O que é O que é Do avesso Do avesso Do avesso Do avesso Do avesso Do avesso O povo Primeiro Nas filas Nas filas Do avesso A força Da grana Que é Que destrói Coisas Do avesso Na feia A rumaça Que sobe Apagando as estrelas Eu vejo Os serviços Coetas De campos Estascos De todas Oficinas E carestas Seus deuses Na chuva Bananerica De Áfricas Otópicas Tudo Samba Mas possível O nome O nome Que zumbi E os nomes Baianos Passeiram Na turma Na roa E os nomes Baianos De a liberdade Eu vou voar Eu vou voar